O Brasil chega a 117 mil mortes por Covid-19. O Boletim do Ministério da Saúde informou que o total de casos passa de 3.717.000, com 2.908.000 pacientes já recuperados. Uma triste marca, né? 117.000 deve ir aumentando aí, mas a previsão geral aqui é de que a pandemia está mesmo em queda. O vírus, segundo consultores internacionais, chegou para ficar entre nós. As vacinas, segundo avaliações, serão temporárias, né? Elas terão imunidade temporária, tipo a gripe, né? Todo ano a vacinação. A tendência agora é que os números continuem ainda aumentando de infecção e comecem a cair. Agora as mortes vão continuar em um patamar alto porque ainda existem muitos internos e esses internados é que vão definir aí as mortes no futuro. É uma triste marca, mas inevitável, a não ser pela experiência adquirida durante o processo.